Música Fala galera, beleza? Aqui é o Cyber e esse é o terceiro vídeo da nossa série de como fazer Unipec. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer as KeyLED da Unipec, que são os arquivos de LED. Então primeiro eu vou entrar no Unipad e mostrar como está a Unipec e depois eu vou entrar no Fácil Unipec para criar as LEDs para cada botão. Vou escolher a Unipec que eu estou fazendo nessa série. E é assim que está ficando a Unipec. E é assim que está ficando a Unipec. Então esses são todos os botões do Share1 e eu vou criar uma animação LED para cada botão desse. É claro que eu não vou criar por 64 botões, eu vou criar apenas por botões que tem som. E agora que eu já sei quais são esses botões, eu vou no Fácil Unipec. Vou entrar aqui em projetos, escolher o projeto e clicar em KeyLED. Essa aba de KeyLED no Fácil Unipec funciona da seguinte forma. O primeiro botão que você apertar vai ser a coordenada do botão, ou seja, é esse botão que vai receber a animação LED. Como na minha Unipec o primeiro botão que eu toco é esse, então eu vou tocar nele. E como você pode ver aqui no canto superior direito, as coordenadas do botão já aparecem aqui. É claro que eu posso editar essas coordenadas manualmente. Mas para você não confundir, é bem mais fácil você já tocar no botão e a sua coordenada vir para cá. E caso você erre o botão, basta você limpar. E toda vez que você tocar em limpar, o primeiro botão sempre vai ser o botão da coordenada. Por exemplo, esse. E assim você escolhe o botão da coordenada. Caso você esteja fazendo os LEDs do Shine 2, você pode selecionar aqui o Shein, por exemplo, o Shein 2. Tocar em limpar e escolher o botão. A coordenada do botão é criada automaticamente. E essa coordenada na verdade vai ser o nome do arquivo KeyLED lá na sua pasta de Unipec. Então eu vou botar aqui no Shein 1. E começar a criar o primeiro LED. Aqui nessa parte você vai encontrar todas as cores disponíveis para Uniped. E sempre que você tocar uma cor dessa, essa cor que você tocar vai aparecer aqui nessa área, que são as cores recentes. E para criar a animação eu vou tocar em uma dessas cores. Aqui em cima mostra qual a cor que está selecionada. E eu vou começar a acender os LEDs. Basta tocar nos botões. E aí Então eu acendi essa primeira coluna com a cor vermelha. E os códigos da criação desse LED aparecem aqui nesse lugar. E para eu mandar os códigos para a Shein LED, basta eu tocar nesse botão de relógio. Aqui eu posso escolher o tempo de uma animação para a outra. Eu vou colocar aqui 75 milissegundos. Pois esse tempo é em milissegundos. E eu vou tocar no botão de relógio. Bom, a partir desse momento, se eu salvar, quando eu tocar o primeiro botão, que é esse lá no Uniped, vai acender essa coluna de LEDs vermelha. Para adicionar a animação você tem que continuar acendendo LEDs e colocando sempre esse delay. Então eu vou continuar acendendo de vermelho mesmo. Caso você erre, você pode tocar nesse botão para desfazer. Lembrando que você pode também trocar de cor. E esse LED vai depender muito da sua criatividade. É claro que você tem que ter criatividade para fazer um LED que é de acordo com o som que é tocado no momento que você aperta o botão. Também posso acender aqui o Shein. E aqui eu posso previsualizar essa animação de LEDs. Posso também deixar um loop. E caso eu queira salvar essa animação para usar em outras Unipecs, ou talvez até posteriormente nessa mesma Unipec, eu posso renomear e clicar nesse botão de salvar. Esses LEDs salvos vão aparecer aqui. Você pode ver que eu já tinha um LED aqui. Que é esse. Que é basicamente quase a mesma coisa. E para você apagar um LED salvo ali, basta você estar com ele selecionado e tocar nesse botão de lixeira. Como você pode ver, o LED foi excluído. Aqui, nesse botão, alguns LEDs já prontos. Por enquanto só tem dois, porque depois da atualização, os LEDs anteriores tiveram que ser removidos. Mas em breve, com certeza vai ter mais LEDs aí. Então eu vou limpar novamente, escolher novamente o botão 1, para a coordenada ir para ali automaticamente. E vou novamente tocar no LED que eu criei e salvei. E caso você queira apagar um LED, basta você marcar essa caixa, desligar e tocar nos LEDs que você quer apagar, como se fosse mesmo adicionando uma cor. Então basicamente é isso que esse LED vai fazer. Ele vai acender de algumas cores e depois voltar apagando, coluna por coluna. É claro que essa animação LED não vai ser um loop. E caso você queira que ela se repita mais de uma vez, você pode trocar aqui o último número do nome do arquivo. Vou colocar aqui, por exemplo, três vezes. Ou seja, quando eu tocar esse botão no Unipad, essa animação vai se repetir três vezes. Então eu vou salvar. E agora eu vou mostrar como ficou no Unipad. E assim que ficou a animação no Unipad. Como você pode ver, ela se repete três vezes. E agora eu vou mostrar para vocês alguns truques relacionados ao QLED. E o primeiro é como fazer a animação LED ficar mais rápida. E para isso eu vou usar um editor de texto. Eu vou usar aqui o QLED. Então eu vou na pasta da Unipad. Em ordem interna. Pasta Unipad. Nome da Unipad. Vou entrar aqui na pasta de LED. E vou abrir o arquivo de LED. E esses são os códigos do arquivo de LED. O O significa ON. Ou seja, vai ligar o LED. Os dois números seguidos são a coordenada do botão. Investical e horizontal. O A significa automático. Porque vai ser uma cor automática do Unipad. E o número da cor que é 121. Que no Unipad representa uma cor vermelha. Aqui o D significa um delay. Ou seja, um tempo de 100 milissegundos. Eu tinha colocado 75 lá no Faça Unipad. Mas eu já alterei para 100. E eu vou alterar novamente para 75. E vou mostrar para vocês como faz isso. É claro que você pode ir mudando um por um. Mas tem um jeito muito mais fácil. Que é procurar e substituir todos de uma vez. Esses são os códigos do SHIN. O, asterístico. O número do SHIN. E uma cor automática também do Unipad. E o F significa desligar o LED. Só precisa do F e a coordenada do botão. E basicamente é isso. Os códigos de um arquivo que é LED. E para alterar o tempo. Eu já coloquei aqui o LED para ficar mais rápido. Porque estava em 75 os tempos. E agora está em 100. Então eu vou voltar novamente ao normal. Vou clicar aqui em mais. Em pesquisar. Vou digitar aqui D100. Pois é assim que está o delay. Aqui embaixo eu vou substituir com D. Substituir por D30. Para ficar bem rápido. Para vocês perceberem a mudança. Então eu vou clicar aqui em substituir tudo. E pronto. Já foram substituídos todos os delays. E agora eu vou clicar em salvar. Antes de mostrar para vocês o resultado. Eu vou mostrar mais alguns truques. Vou entrar aqui no gerenciador de arquivos. E na pasta da Unipad. Aqui na memória interna. Eu vou na pasta Unipad. Nome da Unipad. O nome do projeto. Faça aqui LED. E esse é o arquivo de QLED que eu criei pelo Faça Unipad. Se você lembra bem. Eu até terei o nome aqui. Do 1 para 3. E o nome do arquivo é basicamente a coordenada dele. Que o primeiro número é o shy. Os dois seguidos números são a coordenada do botão. Vertical e horizontal. E o último número é a quantidade de vezes que o LED vai se repetir. Então eu vou copiar esse LED. Vou colar aqui fora. Apenas para alterar o nome. Vou colocar ele no shy em 2 dessa vez. Vou tirar a quantidade de vezes que se repete. E vou movê-lo novamente para a pasta de QLED. Vou copiar de novo. Criar mais um. E vou renomeá-lo. Dessa vez eu vou alterar a quantidade de repetição de 1 para 0. E isso vai fazer com que o LED só apareça enquanto eu ficar pressionado o botão. Vou vir novamente para a pasta de LED. Vou novamente copiar um arquivo de LED aqui. E vou renomeá-lo. Só que dessa vez eu vou deixar o mesmo nome e colocar um A na frente. Isso vai servir para que o mesmo botão tenha mais de um LED. E vou movê-lo de novo para a pasta de LED. É claro que vai ser a mesma animação. Então não vai dar para vocês perceberem se eu deixasse assim. Então eu vou mudar alguma coisa nessa animação LED. Se você não entendeu ainda, não se preocupe. Você vai entender quando eu mostrar no Unipad. Mas primeiro eu vou editar aqui pelo Kikedit. Vou trocar todas as cores A121 por outra cor qualquer. Por A100, por exemplo. Vou substituir tudo. Então todas as cores vermelhas agora para a cor correspondente é o número 100. Também vou alterar essa cor 119. Agora eu vou salvar esse LED. E vou mostrar para vocês como ficou lá no Unipad. Então o LED do Shen 1, eu coloquei ele para ficar bem mais rápido. E continua repetindo três vezes. O LED do Shen 2 já não repite três vezes. E são dois LEDs no mesmo botão. Ou seja, da primeira vez que eu apertar, vai fazer uma animação. E da segunda vez vai fazer a outra animação. Que eu editei lá no Kikedit e vocês viram. E agora a animação tem que ser com outras cores no mesmo botão. E foi isso que eu ensinei para vocês como fazer lá. E aqui no Shen 3 eu ensinei para só tocar a animação enquanto eu ficar apertado o botão. Eu não sei se vai dar para mostrar direito, pois o LED está bem rápido. Mas eu vou tentar. É interessante falar também que essa opção de só tocar enquanto você aperta o botão também funciona para os áudios. E eu vou mostrar como faz agora. Aqui no Shen 2 você pode ver que tem um som um pouco mais grande. E eu vou demonstrar por ele. Eu vou abrir aqui o Kikedit e ir no projeto. E vou abrir o arquivo KSond. Vou procurar a coordenada. Que era Shen 2. Coordenada 1,1. Aqui está. E para fazer essa função, basta colocar o 0 na frente. Isso também você pode fazer lá pelo Fácil Unipack na hora que você está criando o KSond. Eu vou clicar em salvar. E vou mostrar como ficou no Unipack. Você pode ver que se eu soltar, o som para. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Ainda vai ter mais vídeos da série. Eu quero que vocês comentem aí se eu faço mais vídeos mostrando, fazendo os leds dessa Unipack. Ou se eu já faço o próximo vídeo mostrando como criar o autoplay mesmo. E encerrando essa série. Então comentem aí o que vocês querem. E é isso. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho